Mas aquilo que eu vos queria mostrar hoje, e o que é mais importante, é que estas BMS não fazem o balanceamento. Como vocês podem ver, existem desequilíbrios bastante grandes na bateria. Ela está a diminuir a tensão, como eu estava a dizer, ou seja, nós poderíamos colocá-la a carregar novamente. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é que nós subcarregámos o PEC 3 e subcarregámos o PEC 1, que está a 4.18. Neste momento ele está a estabilizar, mas não estamos, como é que eu ia dizer, não estivemos a carregá-lo de forma balanceada. Eu agora, como vos mostrei aqui com o M8, basicamente aquilo que eu posso fazer é carregar esta bateria de forma balanceada. Ou seja, como ela já desceu dos 16.8, como eu vos estava a dizer, eu posso colocá-la a carregar novamente. Em que eu vou aqui, eu vou pô-la a carregar até os 16.8. E aquilo que vai acontecer é que nós vamos carregar a bateria novamente. E como vocês podem ver, ao carregar a bateria novamente nós estamos a 4.25, 4.26. Exatamente o que estava então com a BMS, quando nós estávamos a carregar. E a bateria desceu para os 16.60, porquê? Porque existem desequilíbrios nela. Então a BMS detectou que atingimos os 16.8 volts, desarmou e o carregador já não carregou mais a minha bateria. Neste caso aqui, aquilo que eu estou a fazer é como se tivesse uma BMS 4S a balancear. Mas neste caso aqui, eu não estou a utilizar a BMS para fazer o balanceamento. Eu estou a utilizar os fios que eu ligar a bateria. Ou seja, neste momento o meu M8 está a descarregar o PEC 1 e o PEC 3. A retirar a energia desta bateria. Que era o que uma BMS com balanceamento deveria fazer. Era então isto que eu vos queria mostrar no vídeo, pessoal. Usem BMS. Quando fizerem as vossas baterias, façam-nas já equilibradas. Não façam as ligações com diferentes tensões. Porque senão depois, como eu estou a fazer agora, vocês vão ter que equilibrar então a vossa bateria. Era este o vídeo que eu vos queria fazer. Em que queria mostrar e demonstrar que estas BMS sem os fios de balanceamento, elas não fazem balanceamento. Ou seja, elas carregam até a tensão máxima e podem subcarregar as baterias. É por isso é que eu não uso as BMS. Por essa mesma razão. Porque nós vamos incrementar então tensão a mais num conjunto de células. Neste caso aqui, eu estou a incrementar a tensão, como vocês veem. Mas o meu M8 está a retirar energia dos PECs mais elevados. Como vocês veem, lá há pouco, quando eu liguei, estava a 4.26. E neste momento, o meu M8 está a retirar energia dele para poder carregar os outros PECs. Mas desta forma, nós estamos a fazer o carregamento balanceado, mas em carregamento. Aquilo que eu vos falei há pouco é que eu faço o equilíbrio das minhas baterias em descarga e não em carga. Eu vou-vos mostrar então como é que eu faço isso. Eu vou-lhe dizer para parar. E então, aquilo que eu faço é entrar no modo TEST, DISCHARGE ou STORAGE. No STORAGE, aquilo que me permite fazer é selecionar a tensão a que as células vão ficar todas equilibradas. Neste caso, nós temos aqui 3.85. Eu vou colocar esta função no valor maior. Ou seja, eu vou colocá-la nos 3.95. E então, aquilo que irá acontecer é que eu vou descarregar a minha bateria. Neste momento, nós estamos em descarga. Como vocês podem ver, eu estou a descarregá-la. A BMS está a fornecer corrente para o meu M8. E, ao mesmo tempo, pelos fios de balanceamento, eu estou a fazer o equilíbrio da bateria. Ou seja, eu estou a retirar mais energia do grupo 1 e do grupo 3. E estou a retirar 2 amperes desta bateria. Isto para quê? Para todas as células atingirem os 3.95. Desta forma, aquilo que eu garanto é que eu vou baixar a tensão da minha bateria e procurar esse equilíbrio descarregando e não esforçando a bateria, como fizemos há pouco, em que se nós a colocarmos a carregar, aquilo que vai acontecer é que nós vamos estar a incrementar a tensão nos conjuntos e a podê-los fazer chegar acima da sua tensão máxima. Eu espero, então, que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo um pouco longo. Mas eu queria-vos mostrar que estas soluções, elas não fazem o balanceamento. Aquilo que eu vou fazer agora é retirar a energia desta bateria para esta e, ao mesmo tempo, estar a fazer o balanceamento desta mesma bateria. Então, o que eu estou a fazer é descarregá-la, de forma a todos os packs ficarem a 3.95. E o que o carregador vai fazer é descarregá-la, colocar essa energia aqui, ao contrário de uma BMS. Porque uma BMS que faz equilíbrio, aquilo que ela faz é, basicamente, ter resistências que não permitem, que descarregam a nossa bateria. E, ao descarregar e carregar a bateria, essas resistências vão retirando mais ou menos energia de cada um dos packs que estão acima. Neste caso aqui, o pack 1 e o pack 3. Um 4.15 e o outro 4.1. Aquilo que eu vou fazer, então, como vos estava a dizer, é fazer, então, o balanceamento desta bateria. Já que vos mostrei que estas BMS sem fios de balanceamento, que são estes fios, não fazem o equilíbrio das nossas baterias. Eu espero, então, que tenham gostado deste vídeo. Eu quero agradecer a algumas pessoas. Agradecer ao Jaime Lopes, lá de cima da granja, que me facultou a bateria para o meu pai. Eu quero agradecer todos os comentários e todos os gostos e visualizações dos meus vídeos. Eu espero que eu contribua para vocês fazerem as vossas baterias cada vez de uma forma mais segura, para que não exista a possibilidade, quer de danificar as baterias, quer de podermos ter uma explosão ou algo em casa. E, então, é isto que eu quero partilhar com vocês. É isso mesmo, é segurança. É importante a nossa segurança. É importante a segurança das nossas baterias, para que elas possam ser fiáveis e durar bastante tempo. Mais uma vez, quero agradecer as visualizações, os comentários e os gostos nos vídeos. Eles ajudam a partilhar o conhecimento. E, se puderem, partilhem nas redes sociais também os vídeos que gostem mais. E façam sugestões também para novos vídeos, porque eu estou sempre disposto a mostrar-vos como é que eu estou na minha fase de conhecer as baterias, as ferramentas que eu utilizo, a forma com que eu carrego e descarrego as minhas baterias. Beijinhos e abraços. Fui.